Fala galera, Grande Boneira na Era de Novo e no vídeo de hoje eu quero comentar uma coisa que aconteceu há um certo tempo, há mais ou menos um mês atrás, que é sobre o overbooking no voo da United. Então, roda a vinheta e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bem, primeiramente, se você não me conhece, meu nome é André Boni e esse aqui é o meu canal Grande Boneira, onde eu falo um pouquinho de viagem e tecnologia, dou várias dicas sobre compras nos Estados Unidos, Paraguai, enfim. Eu falo muito sobre como viajar da maneira mais barata possível. E há mais ou menos um mês atrás, você deve ter visto também, para quem está vendo o vídeo assim que ele foi publicado e não está vendo depois, anos depois, teve um voo da United lá dos Estados Unidos que teve uma situação até normal, eu digo, de overbooking. Só que o que foi atípico foi o modo que o passageiro foi retirado do avião. O cara ficou totalmente machucado, o rosto dele machucou e um vídeo que foi gravado de dentro do avião repercutiu demais nas redes sociais. Para você ter uma noção, ele atingiu 5 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. E hoje, já passou quase que um mês disso aí, os números, não, já se perderam porque as fontes já se replicaram, enfim. Sujou demais a marca da United, da empresa United, que é uma das maiores dos Estados Unidos. Bem, para quem não sabe, o overbooking é uma prática até que normal das empresas aéreas. O overbooking se caracteriza basicamente por uma venda maior ou um número de passageiros maior do que a capacidade da aeronave. Ela pode acontecer por duas maneiras. A primeira é quando a empresa aérea sabe do que está fazendo e ela faz o overbooking para ganhar mais, ou seja, é gananciosa e sim, merece boas penalizações. E também tem o caso de quando algum problema acontece. Deixa eu explicar para vocês. Por exemplo, quando um avião que tem capacidade na família Airbus A320, que tem 18, 19, 20 e 21, tem um avião que cabe 270 passageiros. Vamos supor que esse avião, durante uma manutenção preventiva, foi detectado um problema e ele não vai poder fazer uma determinada rota no período da noite, que, sei lá, já dava com 95% de ocupação. A empresa aérea tem que botar um A320, que é o maior avião que ela tem disponível, mas é menor a capacidade. O que vai acontecer? O número de passageiros não vai ter suficiente de assentos na aeronave. E aí você vai ter a primeira caracterização do overbooking, ou seja, mais passageiros do que capacidade na aeronave. Normalmente, a empresa aérea oferece algum plano, que nem eu já aceitei, por exemplo. Ela oferece incentivos de mil dólares, ou aqui no Brasil de mil reais. Você vai em outro dia, ou você ganha passagens para uma outra data. Enfim, a empresa aérea normalmente consegue achar um meio termo, te oferece, alguns passageiros aceitam, e aí o voo consegue, enfim, decolar e tudo sai muito bem. E também tem um outro lado, que as empresas aéreas normalmente calculam o número médio de passageiros que não embarcam naquele voo. Por exemplo, eu voltei semana passada dos Estados Unidos, e o meu voo, o American Airlines 995, de Miami para Guarulhos, sei lá, tem uma média de 10% de passageiros que compram e não comparecem. O que eles fazem? Eu voei num Boeing 777-300. Vamos supor que essa aeronave tenha uma capacidade de 300 passageiros. Eles vendem, sei lá, 320 lugares, 320 passagens, imaginando que 30 pessoas não vão vir. Aí o que eles fazem? Eles vão lucrar mais, entendeu? E aí que é o problema, porque se todo mundo chega para fazer o embarque, mesmo estando com uma aeronave que já estava pré-determinada na escala, vai ter uma confusão, porque vai ter passageiro que não vai ter lugar. E aí, meu amigo, aí começa a confusão. Bem, eu estava assistindo um vídeo do Easy Nobre, e pelo que ele me disse, como eu estava viajando, eu não fiquei tão antenado sobre esse assunto, mas ele disse que funcionários da própria United teriam que embarcar, e normalmente isso acontece assim, só em última escala, né? Foram executivos da United que queriam voltar para casa e queriam pegar esse voo, e simplesmente a empresa aérea quis que o passageiro saísse, depois que ele já tinha embarcado e já estava no seu assento, marcado no seu cartão de embarque. Ele se recusou e foi acionada a segurança do aeroporto. Meu, a United, desculpa falar, mas ela cagou e sentou em cima, porque não se faz isso em nenhum lugar do mundo. As empresas precisam aprender a respeitar mais, da mesma maneira que a gente, consumidor, quando se atrasa 10 minutos, tem que pagar uma taxa absurda. Por exemplo, o Dudu Rochatec, meu amigo, perdeu o voo para ir para Miami, pegou o voo seguinte, teve que pagar mil dólares, cara, é um absurdo. Então, do mesmo modo que a gente tem que aceitar os termos, eles também tem que cumprir. E eu acho que você, se você está sofrendo, ou já sofreu algum problema com a empresa aérea, seja relacionado a atraso de voo, seja relacionado a não ter o seu assento, seja relacionado ao estado da sua bagagem que chegou no destino, não pense duas vezes, entra na ANAC, faz uma reclamação, ou se você está em um destino internacional, procura o órgão de defesa do consumidor dentro do aeroporto e faz uma reclamação para a gente ver esse cenário mudar. Só quando as empresas perceberem a dimensão do erro delas, a gente vai conseguir mudar esse cenário que sempre favorece as empresas e nunca favorece os passageiros, quem faz o sistema funcionar. Então, acho que o vídeo de hoje é esse, eu queria comentar um pouco com vocês para sempre buscarem, eu já sofri esses problemas, já sofri com a American Airlines em alguns voos para os Estados Unidos, já sofri com a TAM em alguns voos também para os Estados Unidos, e assim, eu tento amigavelmente, se eu não consigo, eu vou até mesmo à justiça, eu vou buscar os meus direitos, porque a gente paga e não é barato nessas passagens, eles ganham muito dinheiro em cima da gente, e a gente merece um mínimo de respeito, afinal de contas, nós somos os clientes, e a gente sempre tem razão. Beleza, galera? O vídeo de hoje foi mais uma conversa, foi mais um desabafo, porque eu senti que eu precisava conversar sobre esse tema, para que mais pessoas pudessem ter noção dos seus direitos, combinado? Se gostou, deixa o like, se não gostou, não dá o like, o importante é que você avalie, favorita, compartilha com todos os seus amigos, família, Facebook, enfim, compartilha, por favor, que me ajuda demais a crescer aqui o canal, e eu acho que é isso, curta a vida, ela é única, e segue o canal, que vai ter muito vídeo ainda dos Estados Unidos. Valeu, falou e fui!